Eu te apanhei A máscara caiu Eu te apanhei Fizeste um grande plano Tudo só pra tirar O meu marido Eu te apanhei Tu engarravaste Ele já não cuidava Da sua família Já não queria Saber de mim Ele só queria Estar contigo Mesmo sabendo que estou a sofrer Ele fugia de mim a valer Então pensei Este não é meu marido O Loi O Makanu não amina Em nome de Jesus Sai O Loi O Makanu não amina Em nome de Jesus Sai Eu chorei pra meu pai Corri ao meu pai Ajoelhei e contei Assim Pai, há uma mulher que amarrou teu filho Pai, eu te imploro Desfaça Desfaça Essa macomba Trouxe dor Mas graças a Deus Ele acordou E eu lhe recebo Lhe dou carinho E sempre E sempre Vou vigiar O meu lar O Loi O Loi O Makanu não amina Em nome de Jesus Sai O Loi O Makanu não amina Em nome de Jesus Sai O Loi O Loi O Makanu não amina Em nome de Jesus Sai O Loi O Loi O Makanu não amina Em nome de Jesus Sai